O TJPE comemorou o mês da primeira infância com visita ao Centro Intagrado da Criança e do Adolescente. Crianças do CEMEI Alcides Tedesco Resteli tiveram uma manhã de interações nas mediações do centro, que contou com atividades lúdicas, lanche e muita brincadeira. Durante o dia, conheceram o juiz da primeira infância e coordenador da CIG, Hélio Braz. Essa visita tão alegre é para que eles conheçam onde funciona a discussão, como é o juiz. Estão a ver com esses paramentos? É para que eles levem uma boa impressão e possam conhecer um adulto, sabendo que existe o Poder Judiciário para proteger e cuidar de todos. O juiz, quando entrou, eles já identificaram que ele é o homem que bate no martelo lá, mas que eles veem também que aquele homem não é aquele homem com aquela postura dura, ele também acolhe. Então, eu acho que a importância é justamente isso, eles terem a informação. E para a gente também, profissional da educação, também é importante. Foi pensada uma parceria com a Secretaria de Educação Municipal do Recife, e aí chegamos a um consenso de que o tema seria o brincar, o direito à brincadeira. Que aí era uma forma de a gente se comunicar com essa criança, trazendo para eles o conceito de justiça, como é que acontece a justiça infantil juvenil. O que você fez aqui hoje? Bintei, amostei, amostei, me aposentou com as bocas um pouquinho, depois, minha continuo. Uma iniciativa da Coordenadoria da Infância e Juventude do TJPE no Cuidado com a Primeira Infância. Amém.